Esse, sem dúvida nenhuma, foi o momento-chave que fez eu virar o jogo aqui dentro do mercado. Eu entendi, pelo menos, pra eu virar o jogo dentro desse mercado de opções binárias. Fala, Tim! Meu nome é Edson Márcio e hoje eu vou falar um pouquinho de como o jogo virou pra mim. Obviamente, nessa jornada que a gente vem passando aqui até se tornar consistente dentro desse mercado, existem várias viradas de chave, não são uma ou outra, tem um conjunto de viradas que fazem você começar a ter resultados aqui dentro do mercado. Mas nesse vídeo aqui, eu quero te contar um pouquinho de uma das histórias que me fez fazer eu começar a ter resultado. Foi pesado e isso, realmente, a gente só aprende normalmente quando o erro é pesado. E quando esse erro é pesado, aí que essa parada acontece. E quando essa parada é pesada, a gente muda a nossa chave aqui na caixola e começa em si. E começa a entender o que tem que se fazer pra ter resultados dentro desse mercado. Então, deixa eu contar uma história que aconteceu comigo e influenciou diretamente aqui nos meus resultados dentro do mercado. Eu vim estudando aqui dentro do mercado, estudando, 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 pra tentar ter resultados aqui no mercado, mas nada. Um belo dia, o que aconteceu comigo. Aí eu fiz o depósito ali na corretora, fiz as minhas operações. E aí, quando eu fiz as minhas operações, foi um dia de stop. Eu vim estudando pra caramba. Esse cenário, você vem estudando pra caramba, passa aí, sei lá, o final de semana estudando pra caramba. Aí vai na segunda-feira, você faz seu depósito, quando você vai operar, você perde com a facilidade tranquila. E aí, o que aconteceu? Quando eu perdi, ou seja, fui estopado no dia, eu não me aguentei. O que que eu fiz? Fui lá e depositei novamente. Ou seja, vamos supor um exemplo aqui. Depositei mil reais, perdi esses mil reais nesse dia. E aí, novamente, depositei mais mil reais. E com esses mil reais, consegui recuperar o valor que eu tinha perdido. Ou seja, eu botei mil reais, perdi mil reais, depois de depositei mais mil reais. E aí, recuperei os mil reais e fiquei com saldo na conta de dois mil lá na conta. Beleza, perfeito, ótimo. Feliz pra caramba. Mas não sabia eu que isso tinha sido a minha pior, pior coisa que poderia ter acontecido comigo. Por que, Edson, a pior coisa que poderia ter acontecido com você? Porque eu tive resultado positivo com a cor, fazendo uma parada errada. E isso, cara, vou te contar um segredinho. Se não pagar hoje, você vai pagar mais pra frente. E, normalmente, se você não paga com pouco. Ou seja, se você não aceita perder pouco. Quando vir um stop do outro lado, aí vai ser muito. Porque em algum momento você vai ter que parar. E se você não segura com pouco, quando vem muito, dói pra caramba. E foi exatamente isso que aconteceu. No dia seguinte, eu fui fazer as operações normalmente ali. Estava com dois mil de saldo ali na corretora. E aí, fui fazer as operações. E nessas operações, eu fui estopado. E aí, eu fui estopado nesses dois mil reais. Já estava fora do gerenciamento aí. E aí, foi estopado nesses dois mil reais. E aí, o que aconteceu comigo? Presta atenção. O que aconteceu comigo? Fui fazer a mesma coisa que eu fiz ontem. Ou seja, como ontem deu resultado. Então, eu espero que hoje eu consiga recuperar tudo. Fui lá e coloquei mais mil reais na corretora. Pra tentar recuperar os dois mil que eu tinha perdido. E aí, o que aconteceu? Perdi tudo. Ou seja, em dois dias eu perdi três mil reais. Isso pesou pra caramba pra mim. Porque eu tinha perdido de uma maneira errada. Ou seja, por isso que eu falei. Cometi um erro quando eu venci. E aí, quando aconteceu novamente. Fui pensando que ia novamente recuperar. E aí, foi o dia que me quebrou. E assim, mentalmente abalado. Eu perdi um valor alto. Pra mim, naquele momento, eu perdi um valor muito, muito alto. E aí, o pior de tudo que acontece é exatamente isso. Imagina que eu rasguei três mil reais. Porque eu saí do gerenciamento. Não segui as regras que eu estabeleci comigo mesmo. Então, eu perdi um valor bastante alto. Porque eu saí do gerenciamento. E não segui as regras que eu estabeleci pra mim mesmo. E isso tudo foi um tapa na minha cara. Porque, literalmente, eu rasguei dinheiro. Eu entreguei dinheiro pra corretora. Eu entreguei, assim. Ficar puto com grafo. Fui lá tentar recuperar e perder tudo novamente. Ou seja, literalmente, isso é a famosa rasgar dinheiro. Ou devolver, dar o dinheiro pra corretora de uma vez. E o que mais me quebrou. E o que me fez, assim, a virada de chave nesse percurso. Foi que, nesse mesmo dia, eu passei por uma situação que, assim, mudou essa chave pra mim. Essa situação foi o seguinte. Eu estava na rua, fazendo compras ali. E, basicamente, passei por um cenário de uma pessoa pedindo comida, pedindo ajuda ali pra mim. Eu sabia que, naquele dia, eu tinha acabado de ter rasgado dinheiro. No caso, ali, 3 mil reais. E, assim, que pra essa pessoa, estava precisada. E, assim, ele ia mudar muito a vida dessa pessoa. Se esse valor que eu perdi, ia mudar a vida da pessoa naquele mês, naqueles dias ali. Porque o valor de 3 mil reais ia ajudar pra caramba. E eu sabia que eu rasguei. Literalmente, rasguei. Rasguei. Isso aí me deixou indignado. E isso foi a virada de chave pra mim. Que eu nunca, nunca mais, nunca mais, eu rasgo dinheiro pra corretora. Ou perderia pra mim mesmo. Desrespeitaria o gerenciamento. Porque, todas as vezes, eu me lembro que tem pessoas que precisam do dinheiro. E, se eu não consigo parar no gerenciamento, cara. Pense em pessoas que estão ali precisadas. E, assim, era melhor que, ao invés de tu rasgar o dinheiro, dá pra essa pessoa doar. Faz uma doação, velho. Esse dia foi muito impactado pra mim. Porque eu precisei estar muito junto de Deus ali. Orar muito pra liberar isso do meu corpo. Ou seja, aquele pensamento negativo que eu tava naquele momento, vem pra caramba. E, assim, eu tive que orar muito e pedir a Deus pra isso saísse da minha mente e me libertasse. Prometi pra mim mesmo que nunca mais, nunca mais iria quebrar uma banca por questão de indisciplina. Por querer rasgar o dinheiro. Então, cada pessoa vai ter uma maneira de que vai virar sua chave. Essa foi uma das viradas de chave pra mim que me fizeram realmente parar de quebrar as bancas aqui. Ou seja, de ser indisciplinado no mercado. E isso, assim, toda vez eu me lembro disso. Isso foi a minha virada de chave para nunca mais entregar o dinheiro ali pra corretora ou quebrar a banca. Uma pergunta pra você. Eu sei que você já quebrou banca, provavelmente. Normalmente, 99% das pessoas já quebraram banca por não respeitar o gerenciamento. E qual foi? Me conta aí. O que você vem fazendo pra tentar, tentar ou extinguir isso da sua vida? Não quebrar mais a banca nenhuma vez por questão de indisciplina. É questão de você estar seguindo o gerenciamento e quebrar, que é mais difícil, mas pode acontecer. Beleza, tá tudo certinho. Tudo filezinho. Isso aí é o perfeito. Mas quebrar por indisciplina não pode. Não pode mais. E é exatamente isso que a gente conversa pra caramba dentro da minha mentoria. Isso é um dos pontos chaves que a gente conversa. Tenta passar experiência. Tenta passar melhores situações. Como você pode dar dicas ali. Como a gente pode dar dicas pra isso não acontecer mais. Em vários pontos. Isso aqui foi o único ponto que eu acabei de comentar, mas existem nessa nossa jornada diversos problemas que acontecem dentro da mentoria. A gente consegue trabalhar bem isso ali, porque a gente consegue conversar, bater o network e trocar a experiência. Se você tiver interesse em participar da mentoria, estão fechadas neste momento. Mas aqui embaixo tem um link da lista de espera da próxima turma. Se você quiser, entra aí no grupo, que aí eu vou passar mais informações lá. Então já já eu devo estar abrindo. Então entra e participa da mentoria. Aqui embaixo também tem, cara, tem muito vídeo importante. Tem cursos, literalmente cursos de graça pra você acessar. Leitura de vela, retração de M5, movimento de vela. Tá cheio de conteúdo aqui no canal. Tem aulas de prêmios pra você ter resultado aqui dentro do mercado. Beleza? Eu tô ficando por aqui. Abração, deixa uma moralzinha, deixa o like e se inscreve. Show? Falou!